But it's too late now, I remember you and me E aí, cara mesmo, isso aqui quem fala é o Furios, rapaziada Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire repleto de novidades Dessa vez eu vou mostrar novidades que vocês não sabiam ou que vocês ainda estão aí, ó, pendentes, sadiado Porque chegou o mega aniversário do Free Fire e tá dando muita coisa de graça Então, mano, já deixa o likezão nesse vídeo e inscreva-se no canal agora, tá bom? Nossa marca nesse vídeo pra comemorar esse aniversário do Free Fire vai ser de 20 likes, família Uma marca muito grande, mas vocês conseguem, né, porque vocês são muito da hora, beleza? Então vamos estourar e se dando um like, se você é novo igual eu disse, mano Inscreva-se no canal agora, tamo junto, heróis e bora pro V Bem, rapaziada, chegou aí todos os prêmios aí do aniversário do Free Fire, tá bom? Aqui nós temos aqui a loja misteriosa que, mano, já desbugou, já dá pra você acessar, tá bom? Com paciência aí, mano, com calma, dá pra você acessar Podem ficar tranquilos Eu quero que vocês comentem aqui quanto de desconto você conseguiu na loja misteriosa, tá bom? Por quê? Porque, mano, no meu Instagram eu tô fazendo sorteio Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o como, né, e o porquê desse sorteio Pra vocês poderem participar, beleza? Então assiste esse vídeo até o final Fechando aqui, temos aqui SocialEye mais incubador aí A chance tá duplicada, tá, rapaziada? E tem um super desconto aí, inteira na SocialEye Clicando aqui, a gente vai ver todos esses descontos, ó Temos aqui desconto no pacote, Magno no pacote Gênda, tá ligado? Agora você tem um descontinho aí de 100 diamantes aí, ó E aqui no caso de 10 diamantes, né, porque o desconto é de 20% Aqui agora nós temos uma barra chamada 100% aí Que aumenta o drop aí, aumenta muito a chance Aumenta muito, velho, a chance de você poder adquirir o pacote Teve um amigo meu que ganhou as duas skins Com 7 ou foi com 8 tickets, tá ligado? Então, mano, o bagulho tá muito, muito sinistro E aqui nós temos aqui a incubadora, né, mano? A incubadora, nós temos também o desconto Temos também aqui a questão do 100 aqui, tá ligado? Então tá muito da hora E também temos a Arma Oyali, cara A Arma Oyali também tá com a questão da sorte Eu tô com 97 de look Bora ver se isso daqui realmente dá sorte Ainda não girei hoje, tá bom? Eu só tô girando agora Se eu ganhar, mano, é porque realmente dá sorte Porque tá em 97 de look, né, cara? Mas se eu não ganhar... Aí, ó, velendária Bora ver se vai vir a skin Bora ver se vai vir a skin Mano, o drop tá muito, muito fácil Mas não veio não, cara Veio a granada, velho Ramo Furioso Vou girar mais uma vez aí pra ver se a skin vai vir Com dois giros Será que eu consigo pegar? Com dois giros Ixi, caixa épica, mano Já vou até parar aqui logo Caixa épica Vou em mais uma Três giros já Será que realmente dá sorte ou não, rapaziada? Fica aí na dúvida Será que dá sorte ou não dá sorte? Ó, mais uma E ganhei, mano A caixa nem foi lendária, cara A caixa foi épica E eu aqui esperando a caixa lendária, tá ligado? Ganhei a Scar Com três giros de dez Oitava e noventa de look Então eu quero saber de vocês Se isso daqui realmente dá sorte, tá ligado? Ou não, aí, ó Ganhei um aqui E só, mano Ganhei ela aí E agora eu tenho ela definitiva, mano Então, rapaziada Comenta aí o que você achou Da Sky, tá ligado? É... Dos bagulho aí vindo aí Com esse desconto aqui Com esse bônus 100% Que dá pra você poder adquirir E agora temos o dia de festa, né? Pra vocês se divertirem Que hoje é dia de festa, cara Ó, temos muitas coisas aqui Ó, temos aqui Isso aqui que dá pra pegar os cinco ali Ó, bora assim daqui, mano Ó, vai vindo o triplo, né? Que vai finalizar dia 28 Se eu não me engano É, até agora tá de boa Eu quase tô pegando aí sim Amanhã provavelmente eu já pego A incubadora Chame os amigos de volta Isso aqui, mano É muito da hora, cara Isso aqui é o seguinte Vocês vão clicar aqui Em chamar de volta Vai aparecer alguns amigos Os que estiverem bem offline, tá ligado? Deixa eu ver isso aqui, ó Repare isso aqui, ó É... Trinta dias atrás, tá ligado? Se eu chamar ele aqui, mano E ele vir Já conta com um amigo Amigo de volta, entendeu? E aí com um Você vai ganhar um bolinho Isso aqui Com um, três Você vai ganhar um bolinho Isso aqui E esse bolo É bem diferente dos outros, tá ligado? Porque pode ser Quando você chamar A pessoa Quando você chamar Se você chamar Pode ser que caia na sua conta Dez mil diamantes E assim tá funcionando Aquele bagulho dos dez mil diamantes, tá? Então você pode ganhar Apenas fazendo isso aqui E aproveita Porque falta seis dias E dá pra você ganhar Esses dez mil diamantes aqui, ó Chance de obter Dez mil diamantes, tá vendo? Isso aqui É basicamente isso, mano Chamando amigos E aqui nós temos o ticketzinho de graça Chegou hoje Peguei os cinco tickets Tá tendo um bug aí Na, na No bolo de amora Mas já voltou, tá bom? Que não tava aparecendo aí O bolo de amora Mas era só você sair do jogo Entrar de novo Que ia aparecer Então já dá pra me resgatar aqui também O dança na festa, tá? É muito da hora aí O emotizinho Que é o Tipo do DJ dançando Temos aqui O bolo de chocolate Que também tava bugado Agora não tá mais Dá pra me coletar aqui O capacete Mil match Isso aqui é muito da hora também, ó Coletei o capacete Mil match Vou vim na recompensa de login Temos aqui O força de assalto, cara Mano Nunca tivemos Nunca, tá? Nunca, rapaziada Nunca tivemos Tantos prêmios de graça Assim Na nossa vida Aqui no Free Fire, tá, mano? Tudo de uma vez Chegando assim Nunca, mano Nunca tivemos isso aqui Chegando no Free Fire E agora A gente vai falar um pouco A respeito sobre esse Cubo mágico aqui Que tá causando muita repercussão Pra muitas pessoas, cara Porque, mano O cubo tá causando Muita repercussão Vocês não tem ideia Do quanto que esse cubo Tá causando repercussão Eu fiz uma posta aí No meu Instagram Afinal Se você não me seguiu Me segue agora Porque lá Eu tô basicamente Fazendo isso aqui, mano Eu tô basicamente Sorteando pra vocês Códigos de diamantes, tá? Aqui tem código de diamante Pra vocês, ó Diamante Aqui em cima Mais diamantes Isso daqui Eu pego em código, tá ligado? E solto pra vocês Lá no meu Instagram E eu tenho mais de mil códigos Pra poder soltar pra vocês Então, mano Sério, cara Aproveita Vai lá E me segue agora No meu Instagram Por quê, velho? Porque Dá pra você pegar a skin Da loja misteriosa Se você tiver tirado 90%, tá ligado? E no meu Instagram Eu fiz a publicação Falando sobre o cubo mágico Pedindo pra vocês Me mandarem fotos Se ganharam o cubo Ou se você não ganhou Fiz uma Uma mega enquete Lá pra saber Quem ganhou o cubo E quem não ganhou, tá bom? Bem, falar pra vocês, cara Teve gente que conseguiu Ganhar o cubo mágico Teve muita, muita gente Que falou pra mim Que conseguiu ganhar o cubo mágico Então, não tá sendo Uma coisa tão difícil aí Igual Vocês achavam, tá ligado? Que era muito difícil Que era impossível Não, cara Não tá sendo uma coisa Muito difícil não, rapaziada Ó, vou vir aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, ó A skin Deixa eu dar uma equipe Aqui na skin Pra ficar bonitinho, mano Deixa eu dar só pra ficar bonitinho Vai Só pra ficar bonitinho Vai Aqui, mano Ficou daorinha Ficou daorinha a skin Deixa eu vir aqui Aqui, ó Aqui, rapaziada Quando você joga aquele modo Cabeça grande Você tá ganhando aí agora A caixa de aniversário, mano A caixa de aniversário Nem dropa lá, tá ligado? No final da partida Nem mostra que tá dropando Não tem nem nada, mano Mostrando que a caixa tá dropando E aqui nos pacotes Aqui nos pacotes, não Aqui, ó Quer ver? Você vai ter que vir aqui, mano Você vem aqui na loja Na loja Você vai vir aqui na loja Vai vir aqui Me resgatar, na verdade E aqui, mano, ó Cubo mágico Tá vendo, mano, ó Você pode vir aqui E tem como Tinha como ser lá no cofre também E veio lá pelo cofre, velho Se eu não me engano Acho que tem como ver sim, mano Tem como ver aqui, ó Quer ver, ó Acho que é outros aqui, ó Aqui Aqui também aparece o cubo mágico Se você não tinha nenhum cubo mágico E agora você tem É porque você ganhou no evento, tá, família? Eu tenho dois cubos mágicos aqui, ó Aleluia, senhor E... É uma coisa, mano É... Isso aí é da Garena, tá ligado? É... Ela bugava quando você ganhava o cubo mágico No final da partida Ela tava bugando, cara E aí, rapaziada Tem muita gente me falando Que chegou o cubo E... Nem apareceu que eles ganharam o cubo, velho O cubo já tava na conta, tá ligado? Então fiquem espertos E dá aquela conferida agora Pra ver se você ganhou o cubo ou não, tá ligado? E outra coisa, família Jogue em um modo cabeça grande, velho Por mais que os outros modos valam a pena você jogar O modo cabeça grande é uma partida Que tem uma duração média de 10 minutos Só pra você jogar 10 partidas E se você for jogar uma ranqueada, cara Você vai jogar uma, duas E o evento é de uma hora, cara Então pensa bem, tá ligado? Jogue o modo cabeça grande Que é o modo que tá mais dropando aí cubo mágico Das 20 às 21 horas hoje Ainda teremos o drop desse cubo mágico Então fiquem ligados e aproveitem E se você ganhar Manda no meu Instagram lá Furios na internet oficial Vamos zoom aos 1 milhão de seguidores Fechou, família? Bem, rapaziada, é o seguinte, mano Nesse servidor Tá tendo um spoiler aqui Do que eu já mostrei pra vocês Que é sobre o passe de elite de graça, tá bom? Muitos falaram que ia ser o passe Aquele passe lá do vampiro Mas não, rapaz Era o que vai vir de graça É isso aqui, ó Até nesse servidor Já foi avisado que vai ser de graça, tá bom? O passe dos cowboys, rapaziada Falta apenas 100 mil pessoas Pra curtirem a página Pra gente poderem Pra nós conseguirem ali, né? O passe de graça Porque, pra quem não sabe A galera fez uma postagem Falando que se a gente conseguir chegar Na marca dos 3 milhões De seguidores, né? De curtidas na página Na fanpage do Facebook Ele ia dar o passe de graça E, mano Vai ser esse passe aqui de graça, ó As duas skins são essas A skin masculina E a skin feminina, tá bom? Já teve vazamentos também Das skins Eu vou deixar aí pra vocês Darem uma conferida agora Nas skins, tá bom? A skin masculina Tá muito detalhada Tá muito bonita, tá? A skin masculina, cara A feminina também Tá no mesmo pique, tá? Tá no mesmo grau ali Tá bem linda também É um passe de cowboy Velho Uma temática de cowboy Comentem aí O que vocês acharam Das skins, tá? E esse passe aí Que vai ser de graça Como vocês viram Se a gente conseguir aí Chegar na marca Dos 3 milhões de seguidores Até o dia 28 Faltam 4 dias E 100 mil seguidores Acho que a gente vai conseguir Muito fácil Se você compartilhar Pra todo mundo E pedir pra todo mundo Pra poder Dar o like na página Tá ligado? E aqui Tem o login acumulativo Que tá dando aqui Esse chapéuzinho Aqui, ó Chapéu do segundo aniversário Olha que da hora Ticket também E tickets aqui também, mano Olha que da hora, velho Muito da hora, né rapaziada? Comenta aí já O que você achou aí E é isso aí, família Mano, o passe chegando de graça Vai ser uma coisa muito bizarra Uma coisa muito louca E uma coisa única Porque nunca tivemos algo assim Parecido, tá bom? No Free Fire, rapaziada Então comenta aí O que você achou Bem, rapaziada Mais um aqui servidor Com outra foto também Do passe do cowboy Tá? Que eu achei ainda mais bonita ainda Olha só As skins do cowboy Estão chegando aqui de graça, mano Mano Tá chegando de graça Rapaziada Do passe do cowboy Mano, tá muito lindo Esses banners aqui Com essas skins Comenta aí, tá família E a mão dela é robótica, mano Novas armas Vai ser bem bizarro o passe Então é isso aí, mano Comenta o que você achou Tá, rapaziada E é nóis, família Então, pessoal Isso foi o mesmo vídeo Espero que vocês tenham gostado de coração Não esquece No canal Clica no botão vermelho agora E inscreva-se no canal, mano Pra dar aquela moral Pra dar aquela força Aquele apoio, tá ligado? Eu vou ficar muito feliz E é isso aí, rapaziada Tamo junto E é nóis, mano Não tem mais pra falar Não tem mais nada pra falar com vocês Tá ligado? A não ser Me sigam no Instagram Pra poder dar aquela moral E eu sortear mais códigos de diamantes Aí pra vocês, tá bom? É muito fácil Muito simples É só clicar no link da descrição Aí tá na descrição pra vocês Ou no comentário fixado Beleza? Tamo junto, família É nóis Muito obrigado aí por tudo E é isso aí, velho Deixa um like Inscreva-se no canal É nóis Valeu, falou-se E eu Fui! Fui! Vem pedir Pode começar